Mãe, não vai começar o programa do Maicon? Meu Deus, vai começar o programa do Maicon. Eu não posso rir. Qual é o mesmo canal? Qual é o mesmo canal? Qual foi o número que ele falou? Ele falou o nome, ele não falou o número. Acho que era um nome tipo Multishow. Ele falou Liv, Liv. Deve ser o nome do canal. Eu não conheço esse canal. É live. Live é TV ao vivo na internet, entendeu? Não é um canal na TV. Não é. Então, se é internet, o show não vai pegar na TV. Eu comprei atoa essa televisão, Marraia? Sim, pela superficialidade. Agora, não, porque temos outra visão. Podemos usar essa TV pra quê? Pra coisas especiais. Objetividade. Vamos ser objetiva. Eu perguntei, ou dá ou não dá? Consegue ou não consegue? Tem uma maneira de querer falar as coisas? É difícil. Tá. Então, como é que é? Dá como? É só ligar esse cabo aqui na TV. O cabo aqui do notebook na TV. Então, liga o notebook na TV. Só um minuto, que não é assim, não. Vou aguardar. Pera aí. Ó. Meu Deus! É. A doação clandestina de órgãos, infelizmente, tá acontecendo muito. E ela é uma prática completamente legal e vem assolando o nosso Brasil e o mundo. Aham. E, doutor, na sua opinião, assim, o que leva as pessoas a essa prática? Sem sombra de dúvidas, a questão financeira é o principal fator. Ah, sim. Eu, muitas vezes, tenho vontade de doar uma córnea em coisas que não uso. Me movou? Gente, olha o Michael! Olha o Michael! Gente, ele é a minha cara! O microfone é mais parecido com o Michael do que você, mãe. Ele parece, sim, Marraia. Ele dá uns traços com o pai, dá, mas o pai dele era russo. É assim que vieram gravar o clip do Michael Jackson aqui na comunidade. Aí eu me envolvi, o pai dele era o técnico do Michael. É por isso que eu botei o nome dele de Michael Marron Jackson. Mas calma aí, aquilo ali não é... aquilo ali é a fachada do Canário, gente. É. Mas se eu sei que é aqui na frente da minha casa, eu não compro TV, eu assisto à vista. Mas aí você iria comprar uma fachada nova pra casa? Eu te conheço. Meu Deus, eu vou lá. Eu vou correr lá. Michael, mamãe tá indo aqui, mamãe? Que que é isso? É o Michael, menina, dando entrevista pra TV comunitária. Eu não te perguntei nada? Que que é isso? Mãe, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando, vai embora, mãe! Trabalhando assim? Com essa brusinha? Com o colo todo aparecendo? Tu sabe que tá frio, depois tu pega uma gripe? Para, mamãe! Ô boca, hein? É, tô treinando pra ficar igual a você. Tá amarrado. Pelo amor de Deus, mãe, vai embora. Eu tô trabalhando, vai embora. Não vou embora, não. Pausa. Porque depois que você... Olha, Michael. Depois que você ficar gripado, eu sei como é que faz. Porque é a noite inteira, moço. Pra botar termômetro pra fazer febre. E o termômetro não é na axila, não. Porque não é melhor a temperatura que vê. É aqui, ó. Mãe! Aí a gente... É lá. Aí vem a temperatura interna. Para, mãe! Eu tô ao vivo. Tem um monte de gente assistindo o meu programa agora, ó. Mentira que tá ao vivo. Calma aí que tá ao vivo. Oi, tudo bom, gente? É... Desculpa, eu não tô... Eu fiz até a escova. Vou até soltar o cabelo pra ficar... Não precisa, dona Graça! Tudo bom? Tudo bem. Então, olha aqui, eu só não botei branche e tá começando a chover. Vamos pra dentro porque a escova vai encolher tudo. Vambora, vai. Para, mãe! Tô mandando pra ir pra dentro? Para, mãe! Marraia! 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 Porque eu não convidei ninguém. Mas já que entrou, não quero que mexa nas comidas! Muito bem. Desculpa por esse transtorno. Isso foi só uma brincadeira que eu inventei pra dar um pouco de leveza a esse assunto, que é tão sério, gente. Não, brincadeira, não! Porque só eu sei a dificuldade que é cuidar desse garoto quando ele tá doente. Porque ele é sensível, ele não se dá com comprimido, vioral. Só supositório. Então, por favor, eu sei como é, porque ele é mais sensível, já é a marraia, cadê a marraia?